Música Nossa, eu filmei isso, hein? Eu filmei isso, hein? Música Ele tá ali, cara, ele tá ali E aí, cara, tu não vai sair do meio do tiroteio, não, cara? Eu tô dormindo agora É o quê? Eu dormindo e chorando Tá dormindo, cara? Fala pro ano e tu dormindo aí, cara? Eu sou Jesus, hein, calma Caraca, cara, meu Deus do céu, mano Só no Rio de Janeiro mesmo que a gente vê isso, cara Música 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 Música